Música Olá pra você que acompanha a programação da NBR, este é o Boletim da Saúde. A partir de agora você acompanha o que acontece no Ministério da Saúde. No último sábado, comunidades localizadas nas periferias do Rio de Janeiro fizeram um faxinaço contra o mosquito Aedes aegypti. A ação foi uma parceria do Ministério da Saúde com a Central Única das Favelas. No início de maio, Recife, Salvador, Aracaju e João Pessoa receberão a iniciativa. Confira. Bom dia, bom dia. Bom dia, macinha. Vai ser um sábado e a gente vai estar se posicionando e incentivando a todos os moradores, a toda a humanidade, para a gente lidar com o cicavírus. Na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, o faxinaço contra o mosquito Aedes aegypti começou no sábado logo cedo. Moradores saíram nas ruas recolhendo lixo e qualquer objeto que pudesse acumular água. Enquanto isso, motociclistas fizeram buzinaço para convidar quem estava em casa a participar do mutirão de limpeza. Inajara está grávida de oito meses e conta que a maior preocupação é não contrair o vírus Ica, que pode causar a microcefalia no bebê. Por isso, ela pede a colaboração dos vizinhos para evitar os criadouros do mosquito transmissor. Eu estou fazendo a minha parte. Estou falando para as pessoas tamparem suas caixas d'água, quem tiver, para não prejudicar outras pessoas. Na quadra poliesportiva da Rocinha, artistas expressaram a criatividade para chamar a atenção sobre a responsabilidade de todos no combate ao mosquito. Teve grafite, dança e apresentações musicais. A palavra para não nascer o mosquito. Para mim é primordial, porque a imagem vale mais do que mil palavras. Então, a gente procura poder fazer dessa ação para que as pessoas venham se conscientizar e se prevenir. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde visitou algumas casas e deu orientações aos moradores para evitar a água parada. Então, isso daqui, se não usar por um tempo, se ela sair de casa e deixar parado por um tempo, pode vir o mosquito. Entendi. Todo mundo tem que pensar em todo mundo, não só em si. Se você cada um fizer a sua parte, todo mundo vai sair bem. O faxinaço Zika Zero foi uma parceria do Ministério da Saúde com a Central Única das Favelas, a Cufa. O objetivo é mobilizar os moradores das periferias de todo o país a fazerem ações para eliminar e prevenir possíveis focos do mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e chikungunha. O rapper N.V. Bill, um dos fundadores da Cufa, também participou do evento e falou sobre a importância de manter os ambientes sempre limpos e longe do mosquito. A minha participação hoje aqui não é como o MV Bill, embora as pessoas vão me chamar dessa maneira, mas eu estou muito mais aqui como o Alex, cidadão, morador lá da Cidade de Deus, que acha que é importante ter essa troca de ideia e mostrar para todo mundo que são moradores aqui e que a gente precisa ser mais forte do que o mosquito. Todo mundo unido, todo mundo unido, vamos acabar com a dengue, chikungunha e zika vira assim, todo mundo unido. Com a proximidade do inverno, os casos da gripe H1N1 têm crescido aqui no Brasil. Por isso, além da vacina destinada aos grupos prioritários, é importante tomar algumas medidas simples, mas que podem prevenir a influência. O repórter Janari Damascena traz os detalhes. Até o dia 9 de abril deste ano, o Brasil registrou 1.012 casos de influenza A H1N1. A região sudeste concentra o maior número de casos com 715 registros no estado de São Paulo. Outros 18 estados também tiveram ocorrências da doença registrados este ano. Depois de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais tiveram altos índices da doença. O Ministério da Saúde ressalta que, além da vacinação contra a gripe, a população deve se prevenir contra a doença. Confira as orientações do Dr. Claudio Maierowicz, que é diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Sempre que alguém espirra ou tosse, é importante que cubra a boca e o nariz. De preferência, utilizando o braço, porque as pessoas têm muito contato das mãos com outras pessoas. Do braço, o contato é menor. Procurar logo em seguida lavar as mãos e lavar as mãos com muita frequência. As pessoas que não estão gripadas, mas podem ter contato com pessoas gripadas, também devem lavar as mãos com bastante frequência, com água e sabão. Ou higienizar com álcool gel, que também é capaz de eliminar o vírus da gripe. Essa foi mais uma edição do Boletim da Saúde, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto